Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, e aí vamos continuar com... Eu errei na build do Rhino, gente, no anterior, botou um modzinho lá, ai, eu não acredito, mas tudo bem, é a versão 2.0 aqui, eu coloquei duas mudanças no Rhino aqui, gente, vamos o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui, ó, captura, tá, leve 125, 135, aqui, gente, lembra, faz isso aqui, e ó, mudando o assunto, cara de paraquedas aqui, aqui é a versão Hard Baby Frame, tem a Baby Frame, que é a versão do Warframe, que é uma série, aqui, para quem quer começar do zero, tá, e aqui tá numa versão mais porradeira, beleza, é o seguinte, gente, faz a versão, faz esse mapinha aqui, gente, vai sumir, tá, esse planetinho aqui, é infestado numa nave, sei lá, que esse negócio aqui, tá, porque não vai existir mais, vai ficar na saudade, então a gente vai com o mesmo Rhino, o Rhino 2.0 aqui, beleza, vamos fazer o quê? A gente vai fazer uma captura aqui, vamos mostrar o que que eu fiz na vídeo anterior, que eu, ah, não tava tão ruim a vídeo anterior, mas não tava tão eficaz, tá, eu melhorei aqui um pouquinho a arma, e melhorei também o Rhino. O que que é fundamental no Rhino, tá, fundamental assim, né, ó, que interessante, gente, que eu mudei naquela build, coloquei Iron Charge, Iron Clad Charge, ó, aplicação do Rhino Charge, né, Rhino Charge, vamos lá, tá vendo, Iron Skill, né, ó lá, na verdade, qual que é esse aqui? Ow, peraí, 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 a iron Charge, aplicação Rhino Charge, cada inimigo atingido aumenta a armadura do Rhino, beleza? Então vai ser show de bola, ó lá, vai ficar com 50% de 10 segundos, e também esse aqui, ó, amore, handily, tá vendo, ó, 45% de armadura, voltando aqui, a gente vai basear em cima do a armadura de ferrite está com 7 mil mantive aqui ó, aqui gente eu confesso que seria mais interessante de vez a adaptation, eu estou achando que é melhor deixar um vitality, minha vida está com 300, vamos colocar um vitality, eu vou sacrificar aqui um pouquinho meu, porque os bichos estão dando muita porrada em mim ali, vou deixar o vitality aqui porque não há nem tempo, eu tomo uma porrada de amor, então steel fiber aqui ó, temos aqui 675 de armadura, tem mais aqui o guardião que vai ajudar bastante, o grace agora talvez funcionaria, mas é, na verdade o grace aqui gente, poderia estar colocando uma coisa melhor, como infestado, como infestado, vamos fazer o seguinte radiação não, eu não sei se eu tenho completo né, acho que vou tirar isso aqui, vamos ver se tem alguma coisa de veneno aqui, só voltando aqui acho que vou colocar o energize, sei lá, só para dar uma ajuda aqui tá, beleza tá, então aqui estamos em streamlines com o bleed raid aqui para aumentar a força, no mais gente, você pode assistir o vídeo anterior, tá, que é, eu mudei isso aqui no anterior, tá, que ficou mais vivo agora o bichinho, beleza, a minha arminha, vou voltar para a minha arminha aqui, tá, vamos só nessa, agora a bichinha vai bater, tá com gasoso, e o infestado ele toma uma porrada de gasoso que não é fácil, e aqui ó, tô com o tóxico, tô com o cortante, tá, e tô com chance de combo, vou voltar com o negativo, é, muito zoado, mas beleza, tô aqui com o jovelude, com o bloodhush, tô combando, beleza, aí coloquei aqui o igno, então fogo, com o tóxico dá gasoso, tá aqui ó, gasoso, tá, milho de gasoso, já dá para brincar, tá, ó lá, ataque solo, 10 mil, interessante, total, 2 mil, beleza, qualquer pouco de alcance aqui, esse aqui gente, é o elétrico, né, vamos, por que tô com o elétrico aqui nessa build, não, 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 não tem eficiência, vamos ver o que eu faço aqui ó, gasoso, tá, nananana, vamos ver que eu tenho aqui mais o fogo, vamos ver que eu tenho aqui mais o fogo, vamos ver que eu tenho mais o fogo aqui, pra gente dar uma melhoradinha aqui, como essa build já tá com, com fogo, talvez até deixe o que eu tenho aqui, pra deixar mais porrada aqui, ele é, esse que eu preciso de fogo e tóxico, vamos pegar com mais um glacial, qual é o tóxico, que ele é essa porcaria? Ignio, tá ali, tóxico, tá pra cá, calma aí gente, deixa o likezinho aí, deixa eu só pegar o tóxico que mudou aqui, eu sou meio perdido, né, hum, fireb strike, mais tóxico, vamos atacar mais tóxico aqui, beleza, ó, mil 700, aí sim, aí sim, tá, tamo com mil 700 de tóxico, tá, bem que não seria tão ruim, né, a gente tem aqui, inclusive, cortante elétrico, e gasoso só, quatro coisas, um, dois, três, deixa eu ver, peraí que um anula o outro, né, que daria pra fazer aqui, pra deixar alguma outra coisa legalzinha aqui, best-fold point, caberia, opa, super steel, não cabe lá, tem que ir com a outra forma, um glacial, ele não dá, não é isso que eu quero, vamos voltar só de gasoso mesmo, né, aqui também tá legal, hum, isso aqui também poderia ser interessante pra mim aqui, ó, eu vou testar com isso aqui primeiro, depois eu volto lá, beleza, e eu tô usando também aqui, gente, meu operador aqui, ó, tá, que aqui, poxa, agora eu não tô conseguindo matar, e era isso que eu tinha, o que aconteceu, eu tô usando o power spike aqui, ó, tá vendo o power spike, só que como meu riven tava negativando, eu não conseguia combar nada, agora a gente vai conseguir manter, tá, e eu tô liberando a escolinha aqui, hein, tá ficando grande, beleza, então vamos lá, resumindo só pra, o que que eu fiz aqui, né, equipamento arsenal, vamos lá pro nosso, nosso rino, beleza, então o que a gente fez aqui, ó, pensa que a armadura dele, tá, é, quanto mais armadura, mais armadura e ferrite aqui, mais forte ele fica, beleza, a gente colocou aqui o steel fiber, aqui o gradito, esse, pra dar mais armadura, mais armadura, tá vendo, armadura, 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 tá aqui o vitality, pra dar uma segurança aqui, aí coloquei força e força, tá, um string line pra poder combar, porque o blind range, ele tira eficiência, né, e aqui, coloquei, ó, olha, aplicação do rino charge, cada inimigo atingido aumenta a armadura do rino em 50% durante 10 segundos, é, rapaz, rino, vai ser mais ou menos isso aqui, gente, vamos lá, beleza, vamos voltar lá, troquei, coloquei lá o energize, que tá um pouco de mana, que aqueles maleditos tão tirando mana, é uma missão de carptura, de carpturinha, e vai ser mais fácil, lembra, ó, estamos quase liberando aqui, tá, vou deixar o preço de aço aqui, de leirik, agora, depois vai vir uns parrudo, hein, elefantes e emissários, uuuuh, meu amigo, de fé, meu irmão, camarada, vai ser complicado, tô pensando aqui, o que eu vou fazer com ele, com ele emissário, que é um aledito, opa, não, 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 deixa eu deixar o jogo solo aqui, daqui a gente tem algum cara aqui, me atrapalha minha missão, vamos lá, tá, captura, lembrando, faz, você tem que fazer a chave dele ali, que tá, que vão sumir, depois vocês vão ficar, opa, tá mostrando aqui o meu bagulhinho aqui, meu at, meu at final, tá mais alto aqui, deixa eu limpar aqui com a câmera, tá sujo também, vamos fazer uma faxinha amanhã aqui, tá, agora eu acho o rino ficou mais ajeitadinho, desculpa no vídeo anterior lá do rino, era o rino 1.0, aqui tá a versão já do rino 2.0, porradeira, beleza, já vou apertar o 2 aqui, eu não sou bobo na em nada, porque os 20 vão tirar minha mana, agora vou ver se minha arma vai voltar mais forte agora, vem cá, vocês malditos, vou sacudir aqui, agora vai, não, cadê, eu quero bater, eu quero bater, vai ver se tá, mas tá boa, toma, 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 você também, você vai só, soltar, você vai apanhar, eu quero tirar você na forrada aqui, aí, ai, ai, foi, né gente, será que eu vou morrer aqui, tô com o cell aqui, fica, testa aqui, não vem de julganau não, né tuchuquinho, julganau matou você, que ele ontem, hoje, né? Opa, agora acho que agora a bichinha ficou forte, rapaz, hein? Vamos ver. Toma, carrafo, só amassar rápido, você matando com uma bigona na cabeça de bicho aí. Eu tô testando aqui, gente, ó, 12x agora, vamos ver se o bichinho vai atirar, cadê? Agora não vem inimigo, né? Gracinha, vem cá, eu vou botar, tá, Alex, vem cá você também, cadê você? Eu quero testar a arma, isso, tá tomando porrada aí, vem, Julguenal, eu vou botar uma sarrafada de você também, aqui os seus amigos aí, eu tô tomando uma piabada aqui de você também, cadê o outro ali? Vai tomar outra piaba. Toma aqui, morreu também, eu sei que daí toma, toma uma cabeçada em você, cadê o Julguenal? Vem cá, Julguenal, vem cá, vem cá, eu vou tomar uma piaba, toma aqui, vamos ver se você vai dar porrada em mim. Ui, bichinho, brabo. Cadê? Fugiu, Julguenal! Opa, acabou, agora não dá. Fugiu, Julguinha, tá difícil pra gente, acabou minha mana. Ah, acabou a mana, o dois caiu, eu desço. Né, Julguenal, opa, deixa aqui, dois, 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 vou pôr uma mana aqui. Aí, Julguenal, vem cá, você é brabo, né, filho? Vou dar raquetada de você, rapaz, esse Julguenal vai ter que morrer. Eu tô aguentando, né, gente, ó. É questão de honra, ai, meu Deus do céu. O Chuchuquinha morreu, você matou o Chuchuquinha, Chuchuquinha, desculpa aí, mas eu tenho que matar esse desgraçado. Acabou minha mana, ai, quando eu fui apertar o dois de novo, não deu. É, esse bicho de Julguenal leva você pra lá. É, bicho é brabo, tá, Chuchuquinha. Vamos lá, dois de novo, vamos lá de novo. Ah, acabou meus combos, né. Vem cá. Ah, o Chuchuquinha foi embora. Tá bom, Julguenal, você ficou com medo de mim, né, mas tá bom. Bom, gente, tirando... Opa, 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 opa. Não posso deixar escapar os bagulhinhos aqui. Ah, o Julguenal foi embora, Chuchuquinha. Agora que a gente tava forte pra matar ele. Bom, gente, mas funciona se quiser, gente, que ali acabou o dois do Rhin, ele, tipo, toma uma piaba aqui. Mas vou testar essa arma aqui, sabe com quem? Com o Inaros. Essa arma vai ficar bacana. Eu vou trazer essa arma depois, ver se vai ficar eficiente, gente. Aqui, o que você tem que fazer, gente, sempre deixar o dois ativo. O dois do Rhin caiu, você tá uma só uma piaba, beleza, gente? Então deixa o likezinho do joinha. Essa aqui foi a versão do Rhin 2.0, acho que dá pra você entender um pouquinho, tá? A gente tava faltando um vídeo do Rhin, e agora a gente tá com o quê? Com dois vídeos do Rhin aqui na minha listinha. Beleza? E vamos seguir aí, que falta agora pra finalizar o nosso mapa dele ali, que lá, a gente tem o quê aqui, ó? Vamos só finalizar aqui, deixa eu faltar aqui. E vai tá faltando o... Um... Elefante. Aí vai ser doido. Vai, vamos tentar. Falou, pessoal. Desse likezinho aí, esse joinha aí, até mais. Valeu. E o Rhin, ó. Resumindo aqui, gente, só isso aqui, ó. O Rhin, o que você tem que fazer é deixar... Só um boninho, né? Realmente não deixar o dois morrer. Se o dois acabar, você dança. Beleza? O que seria... O que poderia fazer aqui, gente, também, que seria legal, é que eu não vou colocar agora, tá? Eu pensei, eu tava pensando em uma coisinha aqui, ó. Aqui, ó. O Transciente e Fortitude, gente. Também seria legal. Deve levar tanque, hein? Tirar o Vitality aqui, ó. É que dá uma dó tirar o Vitality. Eu colocaria em outro lugar, mas... Eu não sei o que faria aqui. Eu tenho dó de tirar isso aqui, tá vendo? Porque tem duas formas, né? Mas dá pra brincar, assim, tá? Dá pra experimentar. Quem tiver um pouco mais de forma aqui, e quiser experimentar, poderia tirar aqui, ó. Puxa vida. Tá difícil aqui. Bom, também não seria tão ruim aqui, ó. Essa opção aqui, né? Pensando aqui. Não ficaria com tanta... Porque isso aqui tá acabando em eficiência. Talvez eu jogaria assim, ó. Perderia um pouco de armadura. 5,500. Mas o custo seria baixinho, 35, né? Porque eu tô achando um custo muito elevado, ó. 62. É. Pode ser também, né? 5,000, 7,000 de escudo aqui. Acho que aqui também seria legal algumas missões, tá? Mas seria um pouco legal também. Eu digeria assim. Mas vai se testa, tá, gente? Porque lembra, uma build é uma sugestão. Você pode estar pensando em fazer algo diferente aqui. Beleza? Mas fica o tanque aqui, ó. Aqui seria um gasto um pouco menor. Pena que acaba a minha duração, né? Oh, meu Deus. Oh, my God. Estão aqui no pensativo. Vou deixar aqui natural. Vou deixar aqui, vai. Vamos, pessoal. Deixa o like aqui no sojinha. E até mais. Valeu. Fui. E vamos testar as builds aí. Oh, quiser mandar uma sugestão, gente. Manda uma sugestão de vídeo aqui, porque a gente vai agradecer, tá bom? Fala, pessoal. Até mais aí.